Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula Portuguesa em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje, dando continuidade à nossa aula de versificação. Lembra que é o estudo dos poemas, de como que as palavras estão dispostas, de como o poeta pensou em dar ritmo ao poema, para poder ficar tudo muito bem musicado, sim, muito bem harmônico. Bom, na semana passada eu expliquei sobre a questão da ex-canção com vocês, que é justamente uma forma de dar ritmo ao poema. Hoje eu vou falar sobre a questão das rimas, de como que o poeta vai combinar as palavras, de modo que as rimas fiquem bem postas dentro das suas estrofes, dentro dos seus poemas. E isso não era feito de forma aleatória, tá, pessoas? Eles pensavam a melhor forma de se fazer isso. Então nós começaremos aí o estudo com um poeminha, aliás, uma estrofe, da Cecília Meireles. Então, olha só. O meu amor não tem importância nenhuma. Não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Então, perceba que aqui a Cecília teve muita preocupação em rimar tem, o verbo ter, com a conjunção nem. E nenhuma vai rimar com espuma. Tudo bem? Então o que acontece? Perceba que a disposição dessas rimas ficou alternada, porque, primeiramente, ela colocou a primeira, o primeiro verso, a rima do primeiro verso, combinando com a rima do terceiro verso. Eu estou colocando esses dois asas aqui para mostrar que o primeiro verso rima com o terceiro. E o nenhuma do segundo verso vai rimar com espuma do quarto verso. Então ela alternou, ela cruzou essas rimas. E a gente acaba colocando, em forma de letra, A, B, A, B, para poder verificar como ficou a disposição desses versos. Mas por que A, professora? Convenção. Aqui eu poderia colocar, né? Para marcar. Então, tem rima com nem. Então, coração, coração. E nenhuma, estrelinha, rima com espuma. Então, aqui eu ficaria coração, estrela, coração, estrela, é alternado. Está vendo? Então, só para não ficar aí tendo que fazer esses desenhos horrorosos, comprecionou usar letras. Tudo bem que a letra pode sair meio complicadinha, igual está aqui no meu vídeo. Mas aí é mais fácil de perceber onde elas estão. Entenderam isso? Bom, espero de verdade que sim, tá? Acabou, professora? Imagina, né? Começou. A gente também vai ter aí as rimas emparelhadas. E aí eu vou mostrar o nosso belíssimo Ferreira Goulart de exemplo. Olha lá. Vagueio, campos, noturnos, muros, soturnos, paredes de solidão, sufocam minha canção. Então, olha lá. Noturnos, rimando com soturnos. Então, vamos lá classificar. A, A. Ou seja, noturnos, primeiro verso, rima com o segundo verso. E, solidão, terceiro verso, rima com canção, quatro versos. Então, fica A, A, B, B. Ou seja, essas rimas estão emparelhadas. Está colocada em dois grupos iguais. Um abaixo do outro. Um, entre aspas, ao lado do outro. Estão paralelas. Está vendo? Então, é fácil. É só lembrar que as rimas estão dispostas de acordo com a sua visualização do poema. Ou a audição do poema. Então, dando continuidade. Olha só. Vamos pegar mais um. Mais uma classificação. E essa pensando em Vinícius de Moraes. Nosso poetinha. Então, o que ele canta? Então, o primeiro verso vai rimar com o quarto. Enquanto o tanto, segundo verso, vai rimar com o terceiro. Então, a disposição das rimas fica A, B, B, A. Então, a gente vai falar aí que foi intercalado. Que o B, B intercalou entre as rimas de definição A, A. Ou seja, interpolado ou intercalado. Essas rimas também se chamam de opostas. Então, tem autores aí que usam como opostas, outros como interpoladas e outros como intercaladas. Certo? Ah, professor, agora acabou, né? Ainda não. A gente também vai ter um outro tipo de verso. Que são as rimas mistas. Ou misturadas. Então, o que acontece aqui nas nossas rimas mistas? Elas não vão seguir uma ordem como está seguindo aqui. Então, a gente vai ter, por exemplo, um poema maravilhoso do Manuel Bandeira. Vamos embora para Parzágada. Ele é assim. Vamos embora para Parzágada. Lá, seu amigo do rei. Lá tem as mulheres que eu quero na cama que eu escolherei. Vamos embora para Parzágada. Aqui não sou feliz. Lá, a existência é uma aventura. De tal modo inconsequente. Que Joana, a louca de Espanha, rainha falsa e demente, venha a ser contraparente da Nora que nunca tive. Então, é um poema muito bacana que fala de uma terra imaginária, onde tudo que ele imagina é possível. Tanto que isso é uma frase utilizada entre algumas pessoas. Quando a gente quer falar que está de saco cheio, quer sair dessa situação, a gente fala, vamos embora para Parzágada. E o que acontece aqui nesse poema? Parzágada não rima com ninguém. Feliz também não. Aventura também não. E, consequente, vai rimar com demente. E com contraparente. Espanha não rima com ninguém. E o tive também não. Então, aqui, vou ter uma mistura. Porque aventura, poderia colocar A? Não, poderia. Mas, aqui embaixo, vamos lá. Vou colocar A aqui. E, consequente, não rima com Espanha, mas rima com demente e rima com contraparente. Então, aqui, eu não tenho uma sequência correta de rimas, embora eu tenha ritmo. Por isso, eu vou chamar de rimas mistas. Tudo bem? Nossa senhora, mas eu acho que mal rima. Bom, tem sim. Tem palavras que combinam. Da mesma forma que eu tenho versos, eu tenho poemas em que a rima não vai aparecer. Então, nós vamos ter aí, quando o autor não quiser ter nenhum tipo de rima, isso é muito comum também, pode aparecer, que são chamados de versos brancos. Por exemplo, aqui eu vou colocar uma canção da Legião Urbana, chamada Andréia Dória. Então, vamos lá. Nós vamos também ter os versos brancos, ou seja, que não tem rima nenhuma. Ele fala assim, Às vezes parecia que de tanto acreditar em tudo que achávamos tão certo, teríamos o mundo inteiro e até um pouco mais, faríamos floresta do deserto e diamantes de pedaços de vidro. Então, olha só, acreditar não rima com o certo, que não rima com o mais. É, deserto e certo até rimam e vidro não. Mas o que a gente vai fazer aqui? Vai ser chamado de versos brancos, porque só duas rimas não vai segurar. Então, o poeta aqui decidiu não fazer rimas. Então, perfeito. Então, quando isso acontecer, eu vou chamar de versos brancos. Tudo bem? Vocês entenderam? Bom, espero sinceramente que sim. E a gente se vê na próxima aula ainda falando de rimas, mas dentro do seu contexto gramatical. Um pouco mais complicadinho. Tudo bem? Vejo vocês na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho